Boa tarde, meu nome é João Francisco, eu sou aluno da PUC Minas, de administração na Praça da Liberdade. Vim de transferência externa de uma faculdade de Belo Horizonte e quando eu me mudei para a PUC, eu senti que as pessoas lá são muito bacanas, os funcionários são muito bacanas. Eu me sentia na outra instituição, eu me sentia muito isolado, muito sozinho. Fui para a PUC Minas, acho os alunos extremamente humildes, extremamente entendedores da situação, acho que eles são altamente solidários uns com os outros e os professores também fomentam esse espírito de solidariedade na PUC Minas. Então, me sinto muito mais feliz lá, pude fazer novas amizades, pude ter mais um gosto pelo estudo. Então, me senti muito bem lá.